Aprendi com um velho sábio que diz mais ou menos assim Nunca queira ser mais do que ninguém se tiver um pouquinho de riqueza Que a fartura que sobe em sua mesa está faltando ao pobre que não tem Ame Jesus e faça o bem Que a diferença da vida a morte traz Pra que servem os bens materiais Se na cova só cabe mesmo a gente Aqui em cima nós somos diferentes Mas debaixo da terra nós somos iguais Ame a Deus e oro por todos Uma noite abençoada